Fala galera do Breja Maníacos! Tome cuidado! Tomigão! A cerveja é do poder de fogo! Amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Breja Maníacos é aquele nosso papo de bar. Olá! Estamos hoje aqui com a cervejaria Bacher. A Tomigão é uma Double Ipa. Double Ipa é uma India Pay Whale muito mais amarga. Muito mais alcoólica. 68 IBUs de abargoa. Para vocês terem uma ideia... Quanto? 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 68 IBUs de abargoa. Para vocês terem uma ideia, uma Brahma tem em torno de 8 IBUs. Essa aqui tem 68 IBUs de abargoa. E 8,4% de álcool. Ah, meu Deus! Quem trouxe essa cerveja aí, Renato? Foi o Leandro Lima. Uma só. Do Rio de Janeiro. Uma só. Então Silma, será que é pelo poder de fogo da cerveja? Não. Que aconselha a não se beber muito? Não, foi mancada dele mesmo. Olha, manda pelo poder de duas abostas para a gente o que é. Vamos abrir essa belezura aqui, cara. Ele que harmoniza com? Harmoniza com? 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 Hambúrgueres. Coisa bem gordurosa. Comida mexicana, também apimentados. Bastante molho, é. Isso aí. Carne de porco? Carne de porco. Então, galera, vamos servir com muito cuidado para não desperdiçar nada. Cuidado com o tiro, hein? Esse famoso copo do Mundial de la Bé. Se a gente colocar aqui vai dar setinho para todo mundo. Que é um chão, pai? Vai botar 100. É, o copo é um pite. Bem bacaninho o copo. Achei bacana. Tá na medida certa? Tá. Tá, tá, tá. Foi aí. E, cara, totalmente diferente dos outros copos, né? Dos outros anos. Então, achei bem bacana a sacada. Então, ó. Vou botar aqui, ó. Tampinha bem maneira na barriguinha do nosso open head. É, a cerveja esta que trabalha com cinco tipos de malts. E aromas. E vamos que vamos. Nossa, mas é o cheirinho. A cor, Fábio, tá? Bem... Vendo estilo? Tá translúcido. Tá boa. É? Tá transparente. É levemente cobreado. É um ouro gelo pra cobre. Tá legal, pô. Saúde. Saúde. Notas. Pô, esse vídeo é boa, cara. É, essa é a boa. Que ganhou até medalha de ouro, né? A reserva do proprietário, se não me engano, é a Old Eagle, né? Isso. Isso aí. Então, a gente tava lá até no evento. Cara, os caras me mandaram bem. Essa cerveja aqui, rapaz, muito boa. Vai lembrar que é de mais um dos inscritos do canal, foi o pedido do Leandro. O Leandro, ele, inclusive, cedeu a garrafa pra gente, mas... Mandou uma só, né, cara? Ah, mandou uma só. Considerações, vamos lá. Fábio. Bom, eu gostei muito porque é uma Double Ipa de qualidade, assim, na top. Eu achei o aspecto, pra mim, pra minha humilde opinião, achei o do Surdo Malte um pouquinho acentuado, pra uma Double Ipa. Já bebi outras Double Ipas que não eram tão doces, pro meu gosto. Não foi legal, então eu vou tirar um pontinho. Nota 9. Renato, pro meu gosto, que não esteja para amargo, ela tá sensacional, nota 10. Bom, galera, eu acompanho o pensamento do Fábio aí. Eu tenho pra mim, todas as cervejas que eu já bebi, a Double Ipa, mais amarguinha, eu gosto mais, tá? Essa tá um pouquinho doce demais, pouco doce demais, bacana, né? Mas, cara, não desmerece em nada. Eu vou tirar só meio décimo, 9,5. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acione a notificação, siga lá no Instagram, tem algumas promoções. E se for dirigir? Não beba! E se for beber? Chama a gente! Obrigado, Leandro! Valeu, Leandro!